Saúde Simples Falta de memória Essa é uma queixa muito comum nos consultórios médicos Mas essa dificuldade para lembrar das coisas pode ter uma causa muito mais simples do que se imagina O problema não é a memória em si O problema vai antes da memória As pessoas hoje em dia tem uma vida muito sedentária e não fazem exercício físico A maioria das pessoas ficam sentadas atrás de um computador ou numa classe de aula aceitando, escutando o professor só tendo atividades cerebrais porém não tendo atividade física Por que eu estou enfocando hoje a atividade física? Porque aumentando a atividade física você aumenta o teu gasto cardíaco Aumentando o gasto cardíaco você aumenta a oxigenação cerebral E isso é muito importante Isso é básico para a memória As células precisam de oxigênio O exercício físico favorece a oxigenação do cérebro permitindo que ele armazene de forma melhor todas as informações recebidas ao longo do dia Além disso, o exercício físico praticado de forma moderada à intensa favorece o bom sono que também é fundamental para que o cérebro funcione bem O sono está dividido em cinco fases e em cada uma delas o cérebro memoriza determinado tipo de informação Nas duas primeiras fases, quando o sono é mais leve são gravadas as memórias motoras Graças a essa memória conseguimos decorar a letra de uma música tocar um instrumento andar de bicicleta ou praticar um esporte Nas fases três e quatro nosso cérebro grava a memória espacial Se você vai da sua casa para a escola ou do trabalho para a academia sem precisar de um GPS isso foi possível por conta dessa memória Já a fase 5, mais conhecida como a fase do sono REM a fase em que os sonhos são produzidos é a mais importante para a assimilação de conteúdos da memória Quando estudamos durante o dia, por exemplo ou aprendemos alguma coisa as informações que recebemos são gravadas no hipocampo mas elas vão ficar ali por um período curto de tempo Durante a fase REM do sono quando a acetilcolina, um neurotransmissor tem menos atividade nossos neurônios conseguem formar uma espécie de rede e migram para uma outra região do cérebro o neocórtex É nessa região do cérebro que a memória de longo prazo é armazenada É fundamental, especialmente para a memória que as pessoas passem pelas cinco fases do sono Isso é possível tendo um sono profundo, restaurador Se você não tem uma atividade física adequada não se alimente adequadamente você não vai ter um sono bom Ou seja, não necessariamente você vai passar pelas cinco fases do sono Por consequência final você vai ter um problema no armazenamento das suas informações que é a queixa mais comum no nosso consultório Doutor, eu tenho problema de memória Na realidade não é um problema de memória e sim é um problema de exercício físico de alimentação e é um problema de dormir Música 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 Música